Fala pessoal do Arto Passarinheiro, estamos passando aqui para mostrar a alimentação que eu forneço para o meu golinho durante a semana Mas pode ser certo também para coleiro, papacapim, bigodinho, caboclinho Mas essa aqui é para o meu golinho que eu forneço, então vou falar Vou falar os alimentos que eu forneço a semana toda, que eu sempre deixo à disposição para ele E alguns que eu forneço só como apetitivo, de vez em quando, para não engordar a ave Vamos falar primeiro os que eu forneço a semana toda Eu forneço também na gaiola, sempre nessas portas vitaminas aqui Porque é prático, rápido, faço só colocar aqui Coloco só a de se alimentar durante um dia ou dois e já faço a troca Primeiro de tudo, o alpiche, eu forneço a semana toda O alpiche é bem limpinho, chega e brilha Forneço a semana toda A canjiquinha de milho, também forneço a ele a semana toda Nessas portas vitaminas O grit mineral, areia para pássaros Também a semana toda eu forneço a ele E essa estrusada aqui, da Selecta, é Nutrium Plus Que ela é excelente para período de reprodução, recuperação de muda Período de estresse e para desempenho em torneios E ele se alimenta muito pouco, eu deixo lá a semana toda Mas ele se alimenta bem pouquinho dela Mas eu sempre deixo à disposição Bom, esses aqui são os quatro alimentos que eu forneço direto na gaiola É o alpiche, essa estrusada aqui da Selecta, Nutrium Plus A canjiquinha e o grit mineral Quais são os alimentos que eu forneço como aperitivo? Galera, esse aqui é o milheto, né? Ele adora bastante Se você colocar só isso aqui, ele vai comer só isso aqui Porque ele gosta, é uma semente, é parecida com o painço Mas só que ela é menorzinha Mas ela é maciazinha E eu coloco Duas vezes na semana, né? Três, coloco só um pouquinho também Do mesmo jeito que eu falo No porta-vitaminazinha Coloco só um pouquinho Durante três dias na semana, né? E aqui também é A mistura de painço A mistura de painço É... Que é a mistura pra coleiro normal que você compra Eu recomendo do reino das aves, né? Também Que é sempre limpa É... Muito bem tratada É... Eu forneço também Igual com o milheto, né? Faço... Eu vou revezando também Forneço uns três vezes na semana Tudo em pequena quantidade Pra ele só comer o necessário, né? Pra não engordar Porque esses painço Esse milheto aqui Se você for deixar à disposição A semana toda Ele vai se alimentar só disso aqui Sem parar E engorda muito, né? É muito bom pra ave Mas só que se você der demais Engorda, né? Qual é o outro alimento Que eu forneço como aperitivo? É a larvinha de tenebre, ó Pro meu golinha Eu gosto de fornecer É... De vez em quando Vamos dizer Umas duas vezes na semana Eu pego esse tenebre do pequenininho E... Coloco na gaiola Ele também gosta bastante Se alimenta Umas duas vezes na semana Tá bom, né? Lembrando, pessoal Que essa dieta aqui Você tem que saber fazer isso É revezar, né? Pra... Eu já falei os alimentos Que eu vou dar a semana toda E tô falando os que você Vão dar só como aperitivo, né? Você vai revezando Você mesmo vai ter A disposição na sua casa Você vai trocando E fornecendo pouco Outra coisa É... Verdura, né? Chuchu Pepino É... Tem também o giló É que alguns eu não tenho aqui, né? Isso aí você vai Dar a semana toda Só revezando, né? Um deudor Um deudor pepino Um deudor prazinho de giló De chuchu Outro deudor Um deudor de giló É... Sementeira Procuro dar A semana toda, né? Todo dia Você pode ir No local que você consiga Sementeira aí Pendão de semente, né? E tá disponibilizando Na gaiola, né? Porque além de foguear É... É um ótimo alimento Pra ele também É... Também eu dou maçã É... Isso aí todo Todo dia da semana Eu vou revezando, né? Um deudor Um deudor Um deudor É... Um deudor 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 Maçã E vai fazendo Essa troca Porque vai Nutrindo ele bem E não vai Engordando a ave, né? É... Deixa eu ver se faltou Alguma coisa É sim Tem a pedrinha de calço Também que eu deixo lá direto, né? Eu coloco uma pedrinha de calço Pode ser o uso de ciba É... Pra não engordar A ave Lembrando O pássaro tem que estar no voador, né? Ele fica no voador de um metro É o dia todinho voando Cês é citando E... É basicamente isso, né? Galera É... Quem gostou Deixa o like aí Comenta Pra trazer mais vídeos Do nosso canal